Olá seguidores da TVPETV, eu sou o Diago Souza e estamos aqui na casa do Sr. Bruno José nos prédios de Pedras de Fogo, aqui na entrada da cidade, as margens da PV032 e hoje a gente vem aqui, a gente fez uma ação social, um apelo, né? promoveu aí as pessoas da sociedade, de Pedras de Fogo e das cidades vizinhas ajudando esse jovem, o Bruno José, que sofreu um acidente de morte e ele é pai de família, ficou impossibilitado de trabalhar passou um tempo internado, fez um procedimento cirúrgico em João Pessoa, aqui na Paraíba e hoje ele vai trazer o depoimento dele aqui, agradecendo a todas as pessoas que ajudaram ele e fizeram aí as doações, a gente da PVPETV, eu, o Tiago, o Bruno, toda a equipe agradeço aí essas pessoas que vêm se doando, que vêm ajudando, fazendo doações, enfim nosso muito obrigado, vamos agora conversar aqui com o Bruno Bruno, seja bem-vindo aí, pode falar o Bruno e agradecer aí as pessoas que lhe ajudaram Obrigado, só que tem um agradecimento, que graças a Deus, primeiramente a Deus e segundo bem vocês, que sempre está lá apoiando, já a iniciativa de fazer esse vídeo para facilitar o pessoal, com doações, ganha doações, graças a Deus ganho muito doações em valor, em comida, alimento, roupa para minha menina que infelizmente não tinha nada e móveis também, muitos móveis, como eu fiquei sem trabalhar e estou até hoje pelo menos naquela situação, né, mas graças a Deus agradeço ao pessoal da feira também teve essa colaboração grande com o ministro também pessoas que eu nem conheço de fora, daqui mesmo, do sítio e, rapaz, foi um dia muito enorme, grande, bonitos Graças a Deus, né, graças a Deus a gente está vendo aí pessoal, ele agradecendo, né Bruno, e ainda você está fazendo alguma coisa na questão de remédio, essas coisas como é que está o procedimento aí pós-cirústico, né, a gente pode observar aqui, Bruno vou mostrar aqui rapidinho essa questão aí, de toda essa, esse esperma, né, como a gente fez aí na sua perna, como é que está esse tratamento aí, essa recuperação, está precisando de remédio, como é que está, está tudo certinho, né Graças a Deus está tudo certo, mas paciência, né, repousar e, se Deus quiser, ficar melhor infelizmente não estou trabalhando, mas a vida segue, né, é isso mesmo Bruno, fala um pouco aí, rapidamente, para as pessoas entenderem como é que foi esse acidente que motivou aí você ficar nesse estado aí, né como é que foi esse acidente de moto, né, foi na rua da areia, logo na esquina ali da sede, da portuguesa, ali, na esquina, logo quando eu estava vindo do trabalho, aí eu parei para atravessar, aí eu não atravessei, eu parei e encostei mais no meu fio, aí eu estressou a buzina atrás, ele passou um caminhão na minha frente, bem rápido, bateu na traseira, já estava embaixo, com a perna quebrada, aí infelizmente, não só pude gritar mesmo, deu dois gritos, que a pessoa me ajudou, graças a Deus, Fábio, o menino de corta de cabelo, aí, o pessoal lá me ajudou, e foi Deus isso, e se não, é muito pior a situação. E aí pessoal, a gente agradece a todas as pessoas, agradece mais uma vez, a todos os pedrafogueses, a todo o pessoal da região, a todos vocês que ajudaram, que compartilharam o vídeo, que deixaram o like, continue compartilhando o nosso conteúdo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, curtir, ativar as notificações, e também que a gente possa, aí, ajudar mais pessoas, nessa questão social da PBPE TV, que a gente vem ajudando, esse trabalho que a gente já vem realizando há alguns anos, na cidade de Pedras e Pouco. O Bruno José, fica à vontade aí para as considerações finais, e eu desejo uma boa recuperação, aí, para você, que você volte logo aí, a trabalhar, e graças a Deus, ele está se recuperando bem, não é isso, Bruno? É verdade. Obrigado mais uma vez, PBPE, Bruno, amigos, famílias, e só agradeço, graças a Deus, saúde agora, para trabalhar. Muito bem. Muito obrigado, pessoal, e mais de Bruno Lima, Tiago Souza, diretamente aqui dos prédios do Bessa, na cidade de Pedras e Fogo, de Toro, Sul da Paraíba, não esqueça de curtir, e comentar e distribuir todo esse conteúdo aí na internet. Muito obrigado.